Acompanhe também os concursos em Brasília. Se você é um cara que está disposto a mudar, que muitas vezes quer inaugurar uma vida nova, é muito interessante você ficar de olho nos concursos de Brasília, porque em Brasília tem muito concurso diferente. Por quê? Lá estão os tribunais superiores, então há concursos para o Supremo Tribunal Federal, para você ser assessor dos ministros ou ter alguma função administrativa dentro do STF, você tem o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, você tem o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, então você tem os órgãos máximos do Poder Judiciário, os órgãos máximos do Poder Legislativo, os órgãos máximos do Poder Executivo. Em Brasília você tem aquele mundo de ministérios com muitos cargos para os ministérios que você nem imagina que possam existir. Então, Brasília é um lugar privilegiado. Então, se você acompanhar os concursos que ocorrem em Brasília, com certeza você aumenta as suas chances de aprovação. Eu mesmo já fui aprovado para um concurso em Brasília, no Ministério da Integração Nacional, eu fui nomeado, tomei posse, e depois, por questões pessoais, eu pedi exoneração. Mas eu mesmo cheguei a trabalhar em Brasília. Eu tenho uma colega, que era aqui da minha cidade, de Taubaté, que também trabalhou, que também foi aprovada para um concurso do Tribunal Superior do Trabalho. Saiu de Taubaté, fez o concurso do TST, foi aprovada e está lá em Brasília muito bem. Então, fique de olho nos concursos de Brasília. Obrigado. 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 Obrigado.